Música Novos tempos, novos sentidos. Olá, no programa de hoje vamos falar sobre o turismo religioso. Diferente de outros segmentos do mercado do turismo, a motivação fundamental é a fé. Por todo o mundo, cidades com características religiosas atraem visitantes em busca de experiências ligadas à religiosidade e à esperança. Em Minas Gerais, estado das cidades históricas e das belas paisagens tem também uma marca forte nesse tipo de turismo. No Brasil, o segmento movimenta cerca de 15 bilhões de reais por ano. Segundo dados do Ministério do Turismo, 8 milhões de brasileiros viajam com foco exclusivo na renovação da fé. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo a turismóloga e professora da PUC Minas, Rosilene Martins. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Professora, esse segmento está crescendo a cada dia? Sim, consideravelmente. E diversificando cada vez mais o seu perfil das pessoas que buscam, como você mesmo disse, locais que tenham como objetivo principal, ou que tenham como apelo principal lugares, manifestações, estruturas que, de certa forma, possibilitem que essas pessoas usufruam do seu deslocamento dessas viagens em função da fé. Qual que é a importância desse tipo de turismo? Oportunizar e oferecer para esse tipo de público locais que permitem a contemplação de bens materiais, imateriais, comemorações, festas, manifestações religiosas de forma geral, que justifiquem o deslocamento dessas pessoas. Uma outra questão também a se pensar e analisar são os efeitos econômicos que essas cidades passam a oferecer, como consequência, em função das demandas de serviços, de infraestrutura, para essas pessoas que se dirigem para essas localidades. E essas cidades, elas estão preparadas para receber esse turista? Podemos considerar que nessas destinações, nesses locais, o que está estabelecido, o que existe de possibilidades de apoio para esse deslocamento, ele vem se ampliando e melhorando cada vez mais, exatamente por causa do crescimento desse segmento. Então, as cidades hoje têm essa preocupação, sim, em melhoria das condições, por exemplo, de hospedagem, de alimentação, e do próprio entretenimento, fora os momentos que as pessoas, para usufruir, enquanto elas não estiverem necessariamente envolvidas nos ritos do turismo religioso. Porque o Brasil, ele tem um potencial muito grande nesse tipo de turismo. São vários destinos. Vários destinos. Tradicionalmente, até um pouco pela nossa história, pela cultura, a história do nosso país passa um pouco pelos aspectos culturais e religiosos. E isso se perpetua ao longo do tempo. E nós temos, sim, destinos consagrados, né, que justificam a demanda, né, o deslocamento dessas pessoas. Tradicionalmente, como, por exemplo, no caso, em âmbito nacional, o maior destino que recebe o maior número de pessoas é a Aparecida do Norte. Mas nós temos locais também no Nordeste, lá no Ceará, nós temos no Pará. Ou seja, de forma geral, né, o apelo da celebração, da busca, da contemplação, da fé é forte no nosso país. E Minas Gerais também, né? Muito particularmente. É um destino muito procurado, né? Muito particularmente em Minas Gerais, exatamente também por essas características. Basta a gente refletir um pouquinho sobre a nossa vocação turística e quando a gente pensa do aspecto histórico-cultural, quando nós temos os nossos circuitos, quando a gente pensa no roteiro das cidades históricas, que tem os seus templos, associados e aliados à arquitetura, à arte e aos próprios eventos, né, de naturezas culturais, é importante dizer que o turismo religioso, ele é um desdobramento do turismo cultural, né? Então, nessas localidades, isso é muito forte e acaba ampliando, novamente, né, o perfil dessas pessoas que buscam esses destinos. Desde o período colonial, o turismo religioso é muito valorizado em Minas Gerais. Com a grande diversidade de igrejas presentes no Estado, a cultura mineira é representada por tradições religiosas que variam entre festas e procissões. Confira a matéria que mostra curiosidades do turismo religioso em algumas cidades mineiras. Agradecer preces atendidas, pagar penitências e homenagear uma figura sacra. A fé popular é o que motiva as pessoas a realizarem o turismo religioso. Em Minas Gerais, o que não falta são opções de destinos. Cidades como Sabará ainda mantêm viva as tradições religiosas da comunidade local. A cidade tem um número muito grande de atividades religiosas, muito intensas. A cidade tem uma religiosidade muito grande, muito intensa. Sabará tem realmente, além do grande número de igrejas, são muitas as festas religiosas. Há 27 quilômetros de BH, Santa Luzia também é uma boa opção. A cidade traz no nome a devoção à santa. Nós estamos em uma cidade colonial. Colonial, a gente liga religião. Santa Luzia foi fundada por bandeirantes da bandeira do Babagato, que vieram magiando o Rio das Velhas à procura do ouro. Aqui fundaram uma pequena vila de Santana de José Correia. Então a cidade já foi fundada com uma imagem de Santana. Então já vem a tradição religiosa e católica do município. Ouro Preto é uma das mais antigas cidades do estado. Localizada entre as montanhas, o ouro negro extraído de lá foi responsável pela formação das vilas, além de servir como fonte de riqueza para a coroa de Portugal. Na antiga Vila Rica, a fé faz parte da história. Como a cidade, o traçado urbano está ligado a essas rotas mercantis, as igrejas se tornam pontos, núcleos de concentração dessa população urbana. E ao mesmo tempo serve de marco, de localização e de redefinição desse traçado urbano marcado por essas rotas mercantis. É como se fosse aquele momento de parada da rota, do caminhante. O município tem mais de 17 templos históricos. Entre eles está a Igreja do Pilar no estilo barroco. Para a população de Ouro Preto, na verdade, essa igreja representa um cartão postal, um tesouro maior. Você é a igreja que inicia a história da religião e da arte local. Então, normalmente, quem vem aqui vai entender ao mesmo tempo como surgiu a cidade, de onde veio essa riqueza e porque aqui realmente frequentava a elite portuguesa. O turismo nessas cidades não ficam apenas nas igrejas. Música, arte e culinária também fazem parte dos atrativos dessas ricas terras mineiras. Professora, quais são os tipos de turismo religioso? Existem três formas de a gente entender e avaliar o turismo religioso. Por meio das romarias, que são aquelas pessoas que deslocam para esses destinos turísticos, com o objetivo de aproveitar as celebrações, conhecer os lugares por onde elas acontecem. Existem as peregrinações, que também é muito forte aqui no estado de Minas Gerais, que essas pessoas buscam esses lugares com o intuito, o objetivo de pagamentos de promessas, de talvez uma dívida que eles se sentem em relação àquela sua crença. E as penitências, que também têm um pouco desse caráter de redimir, das pessoas se redimirem, às vezes, de algum incômodo, de alguma coisa relacionada a um sentimento de culpa. E é interessante que, diante da diversidade do nosso estado, a gente consegue entender como é que funciona essa lógica dessa procura desses lugares, e quais lugares estão disponíveis para esses tipos de buscas, de procuras, ou mesmo de deslocamentos. Como a gente já falou, o turismo religioso vem crescendo. Tem como a gente traçar um perfil dessas pessoas que procuram esse tipo de turismo? Ampliando consideravelmente. Tradicionalmente, a gente sempre associou o turismo religioso às pessoas com idade um pouco mais avançada, em função da crença, em função dos hábitos religiosos. Mas a gente consegue perceber que, gradativamente, cada vez mais pessoas estão engajando, se envolvendo nesse tipo de segmento, associado, principalmente, aos acontecimentos paralelos que essas cidades oferecem, na ocasião das principais festas que acontecem, ou das principais comemorações, ou esses calendários que existem, nesses destinos, nessas localidades. É importante dizer que, para cada uma dessas, praticamente toda cidade, particularmente Minas Gerais, tem os seus padroeiros ou padroeiras, e eles são venerados em determinadas épocas do ano, em função dos seus calendários das cidades. E isso, de certa forma, atrai todo tipo de público, inclusive o jovem, cada vez mais buscando essas alternativas. Professora, para finalizar, eu queria saber se existe em Minas, atualmente, algum projeto que aborde o turismo religioso? Existe, atualmente, em andamento, o projeto que é o Caminho Religioso da Estrada Real, um projeto que nasceu aqui, dentro de Minas Gerais, mais uma parceria do governo do Estado de Minas Gerais, com o acervispado também de Minas, que prevê um caminho religioso que saia, que tem como ponto de partida o Santuário de Nossa Senhora da Piedade, até o Santuário de Nossa Senhora da Aparecida. Então, nesse caminho, ele aborda dezenas de cidades turísticas que fazem parte do contexto da Estrada Real, cada um com a sua vocação, cada um com as suas potencialidades, onde os peregrinos, os romeiros, eles terão a possibilidade de exercitar atividades religiosas nesse caminho. Que legal. É um projeto que está em andamento, muita coisa já foi conquistada, já está sendo, a infraestrutura da cidade já estão sendo preparadas para que eles possam, de fato, se viabilizar, e é um projeto que tende a ser bastante demandado aí por esse tipo de segmento. Uma segunda iniciativa é um curso religioso sobre a perspectiva da ação pastoral, inclusive promovida pela Pontifícia Universidade Católica, com a rubrica, inclusive, da CNBB, que tem o objetivo de facilitar ou abrir um diálogo com os agentes pastorais dos vários municípios aí do Estado. Logicamente, esse curso é direcionado para os leigos, para as pessoas que têm uma relação direta ou indireta com as suas paróquias, profissionais da área do turismo, turismólogos, guias de turismo, que, de certa forma, direta ou indiretamente, atuam no segmento do turismo religioso. Esse curso, como eu disse, é de curta duração, ele é ofertado na modalidade à distância, que facilita, sobremaneira, as pessoas, de certa forma, terem acesso a esse tipo de reflexão. Qualquer um pode fazer, pode ter acesso. Qualquer pessoa pode ter acesso, abrir esse diálogo da importância desse segmento para os municípios, para as cidades. Da mesma forma, ampliar a oferta mesmo, de possibilidades de reflexão a respeito desse segmento. Ok. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada a você que nos acompanhou. Continue ligado na nossa programação e entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto